Cura ou elas vem um brega romântico do lei, ah, pois é do lei. O amor se vai fugindo, o outro vai surgindo. Águas matando a sede, na tentativa esquecendo o que o outro fez. Água matando a sede, na tentativa esquecendo o que o outro amor fez. Amar, amar, sim, amar, sim, sim. Eu amava tanto o real valor do amor. Tem que ter valor, senão gera desamor. Eu amava tanto o real valor do amor. Tem que ter valor, senão gera desamor. Foi mais ou menos assim. A noite do dia descaçada, a relação faz partir da harmonia, da verdadeira paixão. Conflitos, união, um entendendo o outro. Sem discussão banal, que o mal se faz. No sopro, rotina do dia descaçada, a relação faz parte da harmonia, da verdadeira paixão. Segura a noite do dia descaçada, a relação faz parte da harmonia, da verdadeira paixão. Que vai no sopro, rotina do dia descaçada, a relação faz parte da harmonia, da verdadeira paixão.